Vocês serão Pikeses, cortando a cabeça do inimigo com vagões de bambu, como aquele que decapitou Yucatã. O Ufuá, usando as trombetas sagradas, assustará o majestante adversário. Vocês serão os senhores da guerra, que só volterão a ter paz quando conquistarem a deusa dos inimigos. E aqui está a nossa Yucatã, nossa rainha do Pouclore. Trazida por Garuça Caimê. Aí mais uma estreia do Carruçoso. Daniela Alencar, novidade do Boi Carruçoso. Daniela Alencar que está substituindo a Camila Asayag. A Caimê. 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 Daniela Alencar tem 19 anos e é de Porto Velho, onde está chegando o nosso sinal da TV Acrítica. Alô Porto Velho, ela é de vocês. O sinal é que atravessa a TV Alamanda. A nossa querida Porto Velho, que é a capital de Rondônia. Rondônia que você conhece muito bem, né, Mauro? Claro, nasci em Guajanamirim. E até a nossa guarda de sangue, que é a cadeira. E mais um detalhe. Ela é de Porto Velho, de nascença, mas cresceu aqui, vive aqui e é de Parintins. O Caprichoso faz questão de frisar que as mulheres do seu pôs são daqui de Parintins. A Criação dos Pôs são daqui de Parintins. A Criação dos Pôs são daqui de Parintins. o gol o 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